Olha aí pessoal, bom dia! Essa aqui é a tinta hard color, é uma tinta de envelopamento, eu tô fazendo uma roda, limpei a roda direitinho, levei toda a preparação, não lixei, não lixei a roda, porém a cobertura dessa tinta é muito boa, vocês podem perceber que ela forma uma película fina, tem até um defeitinho aqui na roda, vamos mostrar, ela não cobre totalmente, tá vendo? Forma uma película fina, bem bacana, um acabamento bem bacana também, não sei se na hora de tirar vai ser igual, porém, gostei do resultado, achei bacana, ela funciona, promete, pelo menos aquilo que cumpre aquilo que ela promete, né? Olha aqui, essa tinta aqui, vamos testar no dia a dia, vou postando aí pra vocês, vamos ver como é que vai ser, mas eu acredito que seja bem aceitável, valeu pessoal, obrigado!